O número de donas de casa inscritas na Previdência Social cresceu mais de 840% em apenas dois meses. De outubro a dezembro do ano passado, as inscrições saltaram de 5 mil para 52 mil. Com uma contribuição de 5% sobre o salário mínimo, o equivalente a R$ 31,00 ao mês, as seguradas da Previdência têm direito à aposentadoria por idade e por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão. Desde outubro do ano passado, quando a Previdência lançou o programa que beneficia os que se dedicam somente ao trabalho doméstico, o número de inscritos subiu de 5.528 para 52.040 em dezembro. No final do ano passado, a Previdência Social intensificou a campanha em vários estados para que as donas de casa de família com renda de até dois salários mínimos tenham proteção previdenciária. Para se inscrever, basta ligar para o número 135. Os estados que tiveram o maior número de donas de casa que se tornaram seguradas da Previdência Social foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto